Música Porque a vontade divina, que as pessoas às vezes renutam em se entregar a ela, por aquelas frases que eu disse, né, Deus quis que morresse, Deus quis que se separasse, a pessoa lá, gostar da pessoa lá, separou, Deus quis, quer dizer, colocaram uma ideia que alguma mente pessoal pudesse saber algo para nós, de melhor para nós do que nós pudéssemos saber, do que ela própria. Quando a Bíblia diz que Deus é amor, significa que a mente onisciente é amor absoluto. Então, aquilo que é necessário para nós, e o melhor para nós, já foi projetado e garantido, desde que nós não estraguemos com a mente pessoal. Alguém acha que Jesus Cristo veio aqui para atrapalhar aqui todo mundo? Essas pessoas, por exemplo, que vão desesperadas, a gente vê na televisão, atrás de todos os prazeres mundanos, desesperadamente, e as pessoas são arrastadas para aquilo tudo, em busca do quê? Da felicidade que elas não sabem onde está. Se elas fossem encontrar essas mesmas pessoas, vamos dizer, as pessoas que tinham as mesmas buscas em todos os tempos, nunca chegaram à felicidade. Então, as pessoas insistem nos caminhos que não levam a lugar nenhum, porque os que levam, tem gravado a critério que não é o melhor para elas. Vamos dar um exemplo, a liberação sexual que tem hoje, por aí, se fosse ideal para a carona de nós, nós teríamos no Senhor da Montanha Jesus pregando isso para todo mundo. Porque não existe uma mente na Terra que pensou mais no nosso bem-estar do que a do Jesus. Entendeu? Não existe. Então, o que acontece? Se fosse o bom para nós aquilo, eles estariam colocando, abriam o Senhor da Montanha assim, curtam todos os prazeres sexuais possíveis do planeta. Agora, se não tem isso, o que significa? Está proibindo algo bom para nós? Está dizendo que o bom para nós está em outra direção. Então, esse tipo de confiança, eu falei, é outra parte financeira. A pessoa tem uma renda ou tem um recurso, e ela não usa aquele recurso porque ela quer guardar o medo do futuro. Então, ela está sempre guardando com medo desse futuro. Só que o futuro é uma palavra do dicionário. Ele não tem. Quem tem futuro vai mostrar aí. Não existe essa coisa chamada futuro. Agora, a pessoa fala assim, é, mas eu conheci não sei quem lá que não guardou, depois ficou na miséria. Então, eu sempre digo que essa pessoa que ficou na miséria não é porque não guardou, é porque não conhecia a palavra de Deus. Sabe? A palavra de Deus, ela está nisso em uma Bíblia qualquer. Nenhum justo foi encontrado a mendigar fã. Existe um princípio absoluto por trás disso. Outro dia, foi um conhecido meu, que é professor, com uma listinha lá de, como é que chama, acho que é o FIR, para provar para mim que estava ganhando menos esse ano. Então, ele fez, não, eu vou dizer para você que ganhei menos esse ano aqui, eu estava em um FIR. Mas eu estava só um tempão fazendo um continho, para dividir com o FIR, e não sei o que mais, para descobrir que está ganhando menos. Até eu perguntava para ele se ele não gastava mais, se não precisava de mais ano passado. Precisava. Então, não é que está ganhando menos. Precisa menos esse ano, vem menos. O universo, ele é justo. Eu sempre dou o exemplo da saliva, né? Na boca, tem a quantidade necessária. Ninguém precisa ficar, fica num copo, não tem um laçante, eu vou guardar para amanhã. Entendeu? Cadê a saliva? Está na mente nossa. Não está na boca. Sempre dou o exemplo do limão azedo. Põe a limão azedo, parece mais saliva. Quer dizer, a fonte é a consciência. O dinheiro é a mesma coisa. Então, a pessoa tem a saliva, para quê? Para usar hoje. O dinheiro que ela tem hoje, para quando que ela vai usar? É para usar hoje. Não estou dizendo para desperdiçar. Estou dizendo para usar o dinheiro. Tem aquelas pessoas, por exemplo, por exemplo, em texto da verdade, uma coisa que eu nunca recomendo, não economizem para estudar a verdade. Mas não economizem. Pode até quem gosta de economizar, eu aconselho a diminuir o dinheiro, né? Através da meditação, vem até o discernimento para isso. para administrar o que tem. Mas, eu sempre acho que a pessoa deve ir embora sem deixar a herança. Ou, a herança que sobra do que ela usou. Porque são pessoas que Deus está suprindo. Ela tem aquele benefício, tem tudo. Ela tem um terreno, ela compra o segundo. Depois ela fala assim, bom, agora tem o segundo, mas eu já costumei pagar o segundo, custa mais comprar mais um terceirinho aí. Bom, agora aqueles dois, meus dois filhos, ele tem mais um filho, não sei o que, ela compra mais um, o filho é para mim. E fica, essa pessoa está vegetando. Não está vivendo. Então, o Semana Montanha, que está no capítulo de Mateus, no comecinho lá, ele dá as leis cósmicas da pessoa, usar aquilo que Deus deu com sabedoria, tudo na dosagem correta, sem preocupação pelo futuro. A preocupação é sempre essa espiritual primeiro. Eu garanto, se a pessoa colocar esse ponto meditativo em primeiro lugar, que não vai ter problema desse tipo de falta nada. Agora, eu não garanto para aquela pessoa que está só vivendo, que vem profano, não é? Esse que é o, está na Bíblia, que buscar em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça. As demais coisas virão por a cresce. E vem mesmo. Aqui ele fala do dízimo. A pessoa que segue a verdade, porque não quer pagar imposto, porque fala que o político é ladrão, que não vai pagar o imposto. Todo esse monte de julgamento, ele está contaminando a própria consciência dele. Então, a César é o que é de César. Alguém consegue entender, por exemplo, uma mente divina pensando em 10%, em 20% de dízimo? Eu sei, alguém vai, passa na nossa concepção, que existe um Deus, falando que aquela pessoa deu 11%, não tem esse Deus. Não existe isso. Agora, o que existe, é uma compreensão, do sentido do dízimo, espiritual, um sentido, que não é mais um tempo de 10% ou 11%, mas é a pessoa perceber, por exemplo, o que Jesus falou? Destruirei-lhes esse tempo, em 3 dias eu o reeguerei. que está mostrando o poder que é Deus, na nossa consciência, de trazer para nós aquilo que nos é necessário. A confiança nossa, no princípio, nos faz ter garantias de que amanhã não vai faltar. O outro não sabe disso. Então, seria uma motivação. Eu vejo assim, não estou dizendo, essa opinião já não é absoluta. Eu não escrevi isso aqui. Toda a minha concepção disso. Eu vejo assim, se eu estou consciente, de que amanhã não vai me faltar, vamos supor, eu trouxe esses textos aí hoje. Eu lá tirei cópia e trouxe para cá. Por quê? Eu tenho consciência, de que eu não estou trazendo nada para ninguém. Então, isso pode ser colocado no lugar, não é isso. Claro. É, mas é que é dar uma coisa não sua. O dízimo é isso aí. É a gente analisar uma oniação. Vamos supor, a pessoa que recebe isso aqui, vai ser bom para ela, vai receber o texto, está aqui, a mensagem. Para quem xerografou, achou bom o dinheiro da cópia. Foi bom para ela. Então, foi suprimento de dinheiro para lá. É suprimento de mensagem para cá. Quem tira daqui, para passar para outro, então, é uma oniatividade. que o fabricante de papel ganhou, que o enxerografou ganhou. Quer dizer, é uma oniatização. Isso tudo reverte, vai voltando. É nesse sentido. É uma prova da unidade da existência. É como se a pessoa fala assim, tiro desse bolso, pôs no meu bolso, do lado de cá. Quando a pessoa fala assim, eu dei o dízimo, dei para aquela pessoa, que está carente, necessitada, não tem dízimo ainda. A coisa vem de dentro. O Hugo Smith colocou no livro, talvez, um exemplo assim. Diz que passou uma estrada, veio um coqueiro, um coqueiro, não tinha nem um coco. Aí a pessoa subiu uma escadinha, subiu lá, e marrou um monte de coco em volta do coqueiro. E os outros passaram, ele veio lá, e usava um coqueiro lá, com o coco. Aí ele perguntou assim, é do coqueiro, esse coco? Não adianta amarrar nele. Não é dele. Não veio de dentro dele. Então, o suprimento é a mesma coisa. Ele é nosso. Não quando a gente pede emprestado, ou quando a gente está economizando, querendo, deixa eu torcer para subir muito para a poupança, para eu ganhar mais dessa poupança. Ou deixa eu comprar esse bilhete. Pode até comprar as coisas para se divertir. Mas não como expectativa de suprimento. Eu acho que assim, isso aqui eu acho que é um play center mesmo. Esse paleto aqui não é para a pessoa ficar o dia inteirinho pensando em problemas para resolver. Quando nós colocamos essas leis em atividade, a coisa fica divertida. ela é divertida mesmo. Eu só não consigo me dizer dessa forma. Deixa eu ficar bravo quando eu falo que é divertida. Eu não estou passando o que eu estou passando. eu estou divertindo, é porque eu adoro o pé. Então, eu estou divertindo, sabe por quê? De qualquer maneira, tudo que é temporal, tudo que não é eterno, tudo que é transitório, não pode ser levado muito a sério. É uma? Você tem que levar a sério o que é eterno. É a mensagem do Cristo. Isso aí é... cada vislumbre que nós tenhamos da nossa identidade verdadeira, isso aí que é o... que é a graça real. A meditação, olha, nós fazemos as terças e quintas. Vou marcar aqui. Terça, vinte e trinta, às vinte horas. quinta-feira do tempo. Vinte e trinta, às vinte e trinta horas. A unidade do Anselmo Livre do Ode Smith é um coletinho chamado Meditação. Quem se interessar e não tiver, não tem eles aqui. Eu trouxe dois aqui, mas não era desse Meditação. Se alguém não tiver aí, eu posso deixar aí. Eu sou a videira, viu? Quem que não tem? Não tiver mais, porque não tem sorteio aí. Então pega o endereço e peça lá, né? É bom que a gente vai se divulgar mais lá. Nesses dois horários, o que eu faço? Eu faço exatamente isso que eu falei aqui. Sentado quietinho lá, onde eu estou aqui, não tem nenhum darço funcionando. Existe uma mente absoluta, toda abrangente, abrangendo todo o universo. E todas as pessoas que estão em sintonia comigo, naquele momento, são essa mente do absoluto. em minhas gerais, para simplificar, é isso que eu faço nesses dois horários há muitos anos e eu sempre passei esses horários para quem quisesse fazer junto comigo. Então quem se interessar, não é preciso ficar a meia hora toda. Quem não conseguir, se o pensamento ficar vagando, é só pegar uma verdade e afirmar. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.